Meu amor, parabéns! Olha que lindo! Olha a felicidade dele, gente! Parabéns do João, filho! Quem é o parabéns? Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns do aniversário do João, gente! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Parabéns! 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 Parabéns pra você! Nessa data querida! Parabéns pra você! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Aqui, João! Viva! Quatro anos de pura rebeldia! Muita rebeldia! Ai, meu Deus do céu! Parabéns! Aqui, filho! Aqui, aqui! Ó, vamos, vamos, vamos lá! Vamos pagar a velhinha! Vem, vem! Vem! Aqui, João! Vamos pagar a velhinha! Parabéns! Parabéns! Vamos aplodir! Que dia mais feliz! Feliz! Parabéns! Vou levar a vela! Olha, gente! Pra ele assoprar! É! Vamos assoprar a velhinha! Vamos! Vamos comer o bolinho pra que ele possa terminar o aniversário dele e comer o ossinho que ele ama! Olha o tamanho do osso! Olha o tamanho do osso! É isso que ele quer! Só pensa nisso! Só pensa naquilo! Só pensa nesse osso! Que cheiozinho! Ih! Ah, meu Deus do céu! E a outra já tá comendo a merenda dela! Ah, cheio de surraço! Ah! E essa é a bendita sem educação! Tira ela, Karine! E tá comendo de verdade, filha! Olha, essa casa é uma zorra total! Mas com muita alegria! Eu gosto muito do osso! Eu gosto muito do osso! Parabéns! Eu gosto muito do osso! Eu gosto muito do osso! Eu gosto muito do osso! Parabéns! Olha ali atrás do osso! Esse cachorrinho não tem jeito, não! Parabéns, JF! Dois vezes! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Muito bom, né? Muito bom! Muito bom! De muita animação! E muita bagunça! Olha, filho! Né, filho? Agora... É, filho! Um cachorro desse mundo... É isso, gente! Muita alegria! Até o próximo aniversário! Beijos pra vocês! Beijos pra vocês! Até o próximo nível de setembro!